Parece que às vezes eu saio de mim Mas é meu pensamento que vai te buscar Mais veloz que o vento Se tu és o sol desce ver E na minha mente esconda você Mas quando é noite de chão eu choro Daria a minha vida pra te ver E assim mede as mãos Se a saudade não passar Pra não morrer de paixão Eu não vou não, eu não vou Desapar E aí eu canto uma canção Pra minha solidão disfarçar É a solução pro meu coração não chorar Bom show, hein, GD? E aí eu canto uma canção Pra minha solidão disfarçar É a solução pro meu coração não chorar Lê, 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 l Só da você Mas quando é noite Chama e chora Daria minha vida pra te ver Ah, se teus olhos pudessem ver Que na minha mente Só da você Mas quando é noite Daria minha vida pra te ver E assim meus dias vão E essa saudade não passa Pra não morrer de paixão E o mundo não desabarcar E aí eu canto uma canção Pra minha solidão disfarçar Solução do meu coração não chorar E aí eu canto uma canção Pra minha solidão disfarçar Solução do meu coração Não chora Lê, 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 lê Ah, lê, 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 lê Lê, 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 lê Amém.